A minha saudação a todos que me acompanham a partir de agora, na maravilhosa graça e paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos chegando com mais uma oração, oração esta que pode abençoar a sua vida, a vida da sua família, que pode abrir caminhos, que pode mudar a sua história, que pode trazer ânimo de exposição para você. E eu quero apresentar diante de Deus o seu pedido, o seu clamor, a sua súplica. Nós vamos unir a nossa fé e buscar a Deus pela sua resposta. Para você que precisa de uma cura, para você que precisa de uma libertação, para você que busca prosperidade, para você que busca unção, para você que busca a presença de Deus no seu coração, Para você que quer a salvação da sua família, da sua casa, das pessoas que você ama, vamos nos achegar a Deus unindo a nossa fé, crendo que Deus ouvirá a nossa oração e vai responder e responder logo, porque esse Deus é um Deus que não tarda e muito menos falha. Esse é um Deus que realmente responde oração. Esse é um Deus que tudo pode, tudo vê, tudo conhece, tudo sabe. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a nos achegar diante de Deus e apresentar os nossos pedidos a Ele em oração. É por isso que nós unimos a nossa fé nessa grande corrente de oração. Deus maravilhoso de graça e bondade, são muitos os pedidos que nós temos a apresentar a Ti. Meu Deus, eu não vou conseguir me lembrar de todos, mas eles estão anotados aqui nos comentários deste vídeo. Olha para esses comentários, Senhor. Há pessoas pedindo por libertação. Há pessoas angustiadas, ó Deus, precisando de uma cura. Pessoas precisando de um recurso financeiro. Há mães desesperadas com filhos que estão envolvidos com a criminalidade. Outros estão escravos do pecado, da droga. Alguns estão desesperados, ó Pai. Há pessoas precisando de um recurso para pagar uma dívida. Há outros que estão nas mãos dos agiotas, precisando desesperadamente de um milagre. E é por isso que eu venho diante de Ti, meu Deus, em oração. Pedi que o Senhor agora olhe para cada uma dessas pessoas, com a Tua bondade, a Tua graça e misericórdia. Há muitas pessoas que erraram sim, Senhor. Caíram em desgraça e agora se encontram angustiadas, oprimidas, acusadas. Meu Deus, olha para essas pessoas e derrama sobre elas a Tua bondade, a Tua misericórdia. Meu Deus, Jesus Cristo nos ensinou que Tu és um Pai de amor, que sabe perdoar, acolher e nos conduzir a uma vida melhor. Há pessoas desesperadas aqui, ó Deus, que não suportam mais viver essa vida de engano, de ilusão. Há pessoas que estão olhando para a sua condição de vida e querendo sair desse lugar, ó Deus. E só o Senhor é que pode providenciar para que essas pessoas realmente consigam sair dessa condição. Por isso eu venho apresentar a Ti a nossa oração. Nós vamos unindo a nossa fé numa grande corrente, ó Deus. E pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor olhe por nós. Pai querido, há pessoas querendo a restauração do seu relacionamento. Há pessoas querendo, Pai querido, que o Senhor intervenha nesse casamento. Que o Senhor possa operar milagres. Que o Senhor possa trazer transformação ao coração dessa pessoa. Meu Deus, há outras que estão me ouvindo agora com dores. Pai querido, Pai querido, Pai querido, Pai querido, Pai querido, Tu és aquele que pode trazer o alívio e a cura. Estenda a Tua mão e toca nessa enfermidade, Pai querido. Porque aonde a Tua mão toca, tudo se torna perfeito. Tudo pode ser sarado, curado. Toca, Pai querido, nessa região onde essa pessoa tem essa dor terrível. Que essa pessoa possa se ver livre dessa enfermidade. E assim o nome de Jesus seja exaltado, glorificado e honrado no meio do Teu povo. Meu Deus, eu quero pedir pelas muitas pessoas que sofrem, Pai querido, essa acusação do diabo por conta de coisas que elas fizeram no passado. Elas estão diante de Ti, mas sentem-se pesadas e sobrecarregadas, acusadas. A Tua palavra nos mostra, meu Deus, que Tu és um Deus que sabe perdoar, que sabe corrigir, disciplinar e conduzir os Seus filhos e filhas a uma nova vida, transformá-los em nova criatura e gerar neles o fruto do Espírito. Senhor, há uma pessoa que me ouve agora que já não consegue orar. Ela pede oração aqui, dizendo, eu não consigo mais orar. Mas eu sei que o Senhor pode trazer conforto, consolo. Eu sei que o Senhor pode mudar essa atitude, meu Deus. O Senhor pode responder esta oração e o Senhor pode conduzir essa pessoa a uma transformação, a uma restauração. Meu Deus, eu venho lhe pedir que o Senhor opere o milagre na vida dessa mãe que chora por esse filho que a maltrata. Sabemos que não é Ele, meu Deus. É um Espírito que se apossa, que se apodera dEle e o leva a se transformar em alguém que maltrata, que violenta, que machuca, que fará palavras, Pai querido, que ferem. Deus, liberta esse filho dessa mulher. Liberta. Liberta Ele deste Espírito que o oprime. Meu Deus, eu assumo para mim agora a autoridade que Cristo nos deu e deu a todos aqueles que são discípulos dEle quando diz Eis aí, vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do mal. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo esse espírito maligno, eu repreendo todo o mal dessa vida e mando embora, agora e para sempre. Meu Deus, eu quero também, diante de Ti, apresentar, Pai querido, as muitas vidas que pedem socorro, porque precisam de um recurso. Estão passando por uma crise terrível. Pessoas que vêm sendo humilhadas, maltratadas, pessoas que estão constantemente esbarrando na sua limitação, na sua incapacidade, sofrem, Pai querido, todo e qualquer tipo de humilhação por pouca coisa, essa pessoa, Pai querido, já se vê aflita, angustiada, entristecida, aborrecida, meu Deus, e tudo isso pela falta de recurso. Tu és um Deus bondoso, poderoso? Estenda tua mão, abre portas de emprego para o teu povo que está sofrendo, que está precisando de oportunidade para ganhar o pão, sustentar a sua família, honrar os seus compromissos. Envia também recursos àqueles que têm os seus pequenos negócios, ó Deus. Pessoas que se lançaram a empreendimentos que agora só dão prejuízo em cima de prejuízo, pessoas, Pai querido, que arriscaram vender a crédito e agora não conseguem receber e estão passando privações, dificuldades e humilhações por terem acreditado no ser humano. Meu Deus, em nome de Jesus, venha corrigir essa situação, venha liberar uma bênção sobre essa nação, sobre essas pessoas. Pai querido, em nome de Jesus, que elas possam ter a alegria de receber do céu a intervenção divina, a provisão que vem na medida certa, na hora exata. Meu Deus, e que ela possa testemunhar aquilo que o Senhor fez em sua vida e glorificar o nome santo de Jesus e tudo o que acontecer sirva para a honra e glória dEle. Amém. Amém. E agora eu te peço, por favor, me ajude a espalhar esta oração, me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, mande a todos os seus contatos no Facebook, no WhatsApp, inscreva-se no nosso canal, deixe aqui o seu pedido de oração nos comentários e também não esqueça de dar o seu joinha, aperta aí o gostei, porque assim você me ajuda muito e assim eu peço que Deus te recompense e derrame bênçãos sobre você e a sua casa. Amém. Amém.